Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Patrícia, estou gravando agora para vocês uma aula curta e rápida e fácil de aprender a área do triângulo. Preparei uma playlist para vocês só de áreas de figuras planas, tá? Então, se você está estudando a área, dá uma olhadinha nessa playlist que vai te ajudar, vai ter várias formas de figuras para você calcular, tá bom? E qualquer dúvida pode mandar nos comentários que eu vou estar dando um auxílio, certo? A área de um triângulo, a gente precisa primeiro lembrar o triângulo, nós temos aqui uma figura que tem três lados, certo? Triângulo de três lados, até da origem, é um polígono, uma figura fechada, segmentos de retas, também vou fazer uma playlist para vocês dos polígonos. E aqui nós temos as medidas dele, temos a medida da base e a medida da altura. Como que eu trabalho nisso, professora? É assim, primeiro você tem que identificar, é uma figura, é um triângulo, tá no problema? Identificou que é um triângulo? Bora lembrar a forma, que é simples, por exemplo, a forma é base vezes altura, dividir por dois. Lembra um pouco a fórmula do quadrado, né? Que é base vezes altura, ponto. O que a gente vai fazer então? Lembrar que se eu tiver um quadrado, ó, tem um quadrado aqui, eu traço uma diagonal, eu formo dois triângulos. Então a área do triângulo seria o quê? A metade da área do quadrado. Por isso que a fórmula é parecida, só que ela é dividida por dois, porque é a metade. Viu? Que bacana! Aí, normalmente aparece nas atividades a altura representada pela letra H. Até coloquei aqui, ó, a fórmula seria B vezes H, dividido por dois, que é base vezes altura, dividido por dois, tá bom? Eu vou fazer esses exemplos aqui, que eu acho que fica mais fácil de entender, né, quando a gente tá calculando. Se eu tenho aqui base 3 e o meu triângulo é altura 8, então é só substituir base e altura e calcular. Vamos lá? Então eu vou fazer a área é igual a base, que é 3, vezes a altura, que é 8. Esse pontinho aqui é o vezes, algumas crianças ainda usam multiplicação com x, pode, tá? Não tem problema. Mas é mais antigo, esse aqui é mais novo. E aí eu vou ter o seguinte, base vezes altura, dividido por dois. Esse dois é fixo, ele é da fórmula, ele não vai mudar de acordo com o triângulo. Então eu vou substituir aqui só a base e a altura. Quanto que é 3 vezes 8? 24, pronto. Dividido para dois, metade de 24, 12. Facinho, acabou a área desse triângulo, é 12 o quê? Centímetro ao quadrado. Ah, só serve para esse tipo de triângulo? Ou triângulo equilátero, escaleno? Não, serve para o tipo de triângulo retângulo também, tá? Triângulo retângulo você usa a mesma forma para calcular a área, quer ver? Ó, qual que é a base aqui? 4. Qual que é a altura? 3. Então, tudo isso é dividido por 2. 4 vezes 3 é 12, dividido para 2, 6. Então, 6 o quê? Centímetros ao quadrado, porque aqui está representando com a unidade de medida de centímetros. Se for metros, milímetros, etc. Você vai colocar ao quadrado, que a área, a resposta vai ser ao quadrado. Tudo bem, gente? Espero ter ajudado. Espero que vocês estejam gostando. Bons estudos. E se precisar, é só mandar um comentário, dar aquele like, curte a página, que a gente vai estudar juntos, quando vocês quiserem. Beijão!